Estamos de volta ao consultório da dermatologista, minha amiga doutora Denise Pupo. Ela que nos recebe com muito carinho, sempre para tirar as dúvidas de vocês, que mandam e-mails aqui para a gente, mandando as suas perguntas. Doutora Denise, que é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Um prazer recebê-la mais uma vez aqui junto com a gente, doutora. É um prazer também esclarecer as dúvidas aí de todo mundo. Muito bacana, as pessoas participando, mandando e-mails, mandando as perguntas. A gente só tem que agradecer a vocês, não é doutora? É verdade, é sempre um prazer responder e também saber que a gente está ajudando as pessoas a ter uma qualidade de vida melhor, uma pele melhor, isso é muito legal. Doutora Denise, o uso do shampoo e condicionadores interfere muito na oleosidade do rosto? Na verdade, quem tem a pele oleosa, ela já vem assim geneticamente marcada para ser. O uso desses produtos, se for muito próximo da região da face, ele pode, por exemplo, na testa, na franja, ele pode trazer um pouco de oleosidade, mas no rosto não. A gente sabe muito que não pode passar condicionador na raiz do cabelo, né? Mas muita gente ainda faz isso, não é certo, não é doutora? É, principalmente quem tem cabelo mais oleoso, o condicionador ele geralmente fecha a cutícula do cabelo. Então, após o uso do shampoo, a cutícula ela fica aberta, vamos dizer assim, a capa do cabelo. Então, o condicionador ele fecha. Normalmente é bom usar um pouquinho, da metade do cabelo para baixo. Doutora, por que quem fuma tem a pele tão envelhecida? É, além das rugas de contração que é feita ao sugar o cigarro, que são essas rugas mais ao redor da boca, a pessoa que fuma, ela apresenta uma pele mais amarelada, mais envelhecida. Por quê? Porque o cigarro contém inúmeras substâncias tóxicas. Uma delas é a nicotina. Ela fecha a circulação, ela é vasoconstritora. Então, ela fecha os caninhos que trazem o sangue e a oxigenação para a pele. Então, a pele fica menos nutrida. Então, a pele sofre um pouco de falta de oxigênio. Pois é, só as pessoas se conscientizarem e pararem de fumar, né? Por favor. Doutora, agora vamos às perguntas dos nossos telespectadores. A primeira pergunta é da Isaurinha de Lima. Ela é do Jardim da Granja de São José dos Campos. Doutora, eu vi a senhora falando sobre caspas, mas ficou uma dúvida. Caspa não passa de uma pessoa para outra, mesmo utilizando escova de cabelo em um salão de beleza? Não, caspa não pega. Caspa não é uma doença contagiosa. A doença contagiosa que pode ser pega no couro cabeludo é a micose. A micose, ela é transmitida por fungos. A caspa não. A caspa é o mau funcionamento das células do couro cabeludo. A próxima pergunta é da Sidneia Martins, da cidade de Caçapava. Obrigada pelo carinho de vocês também. Fiz uma pequena cirurgia. Passei creme na cicatriz, mas ainda ficou uma pequena marca. Com o tempo, essa marca sai ou tem que usar algum medicamento para melhorar a aparência? Toda cicatriz, logo após ser feita a cirurgia, logo no início dela, ela é mais aparente. Com o tempo, toda cicatriz se torna menos aparente. Mas hoje existem produtos que podem ser aplicados na cicatriz. Hoje eu realizo laser, por exemplo, e a resposta é muito boa. Bom, essa telespectadora, ela mora na Vila Betânia e ela não gostaria que citasse o nome dela. Mas ela disse para chamá-la de Angel. Então vamos chamá-la de Angel. Doutora, assisto sempre o programa e com isso aprendo muito. O meu caso é o seguinte, não posso com depilação de cera, nem aparelho de barbear e espuma de jeito algum, pois sempre fica irritada a minha virilha. Laser poderia ser utilizado na área genital? Onde tem pelo, o laser pode ser usado. O único local onde o aparelho de laser não pode ser utilizado é na sobrancelha. Sempre ao realizar o tratamento a laser para depilação definitiva, é usado um óculos. E esse óculos impede que a luz do laser, que tem muita atração pela melanina, pelo pigmento preto, não vá buscar a melanina da íris, que é dessa bola preta que a gente tem no olho. Bom, a próxima pergunta é da Adriana Rodrigues, de Jacareí. Obrigada, Adriana. Sofro muito com produtos de limpeza, principalmente detergente. Quando vou lavar louça, e já tentei usar até luvas, mas é muito ruim. Existe algum tratamento que possa me ajudar com essas alergias a esses produtos de limpeza? Existe. Normalmente existem medicamentos que podem te ajudar a não reagir tanto. Existe também um produto que a gente formula, geralmente isso é feito na farmácia de manipulação, é chamada luva de silicone. Na verdade ela é um creme, ela tem a função de, não só de hidratar a mão, mas ela faz como se fosse uma luva invisível, protegendo a sua mão daquela substância que você vai se expor. Bom, agora a próxima pergunta é da Sônia Jaú, da Vila Ema, de São José dos Campos. Obrigada também, Sônia. Pertinho aqui, doutora. É, pertinho. Doutora, no verão eu manchei a minha barriga e a minha coxa com suco de limão. Venho passando o creme para clarear desde março e a mancha não some. Será que com o tempo ela vai desaparecer ou terei que fazer um tratamento mais intenso, por exemplo, um laser, alguma coisa do tipo? Não, laser a gente não indica para esse tipo de mancha, isso é uma reação que ocorre do limão com a radiação solar. Eu não sei que tipo de clareador que você está usando, existem clareadores fracos, médios e fortes. Nós muitas vezes manipulamos esses produtos, eles são feitos específicos para o seu tipo de mancha, porque aí a gente consegue fazer um pouco mais forte e com uma substância que faça com que ele penetre mais profundo. Se ela não está clareando, ou ela é muito profunda, ou o creme que você está usando é muito fraco. Bom, aí foram mais algumas perguntas dos nossos telespectadores. Obrigada a vocês participando aqui junto com a gente. Se tiverem mais dúvidas, manda seu e-mail aqui para contato arroba vivianeleite.com A doutora sempre com o maior carinho nos recebendo aqui e tirando as dúvidas de vocês, né doutora? Obrigada mais uma vez. Sempre que puder, estarei aqui, muito obrigada. Bom, gente, agora vamos a um rápido intervalo e já já estou de volta com o programa Tudo Pra Você. Não sai daí, não.